Estamos indo tudo em paz, graças a Deus, viu? Já já a Franquinha está aqui gravando com a gente. Eu disse fly, 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 fly. E é isso aí, viu, gente? Vamos agradecer, levantar da cama, correr atrás, porque é assim, viu? É assim, viu? A cada queda, duas levantadas. Então, está esperando o quê? Levanta, viu? Acorda e levanta! Porque já voltamos, ou melhor, só damos um tempo. Pô, é isso aí, viu? E para quem pensou que foi fácil, esqueça, viu? Mais difícil do que, olha aí. Mas é isso aí, viu, gente? Estamos juntos, emestruados, misturados. E quero dizer a vocês que o Franquinha está bem, graças a Deus, não está maravilhosamente bem. Está se recuperando bem legal, bem legal mesmo, se alimentando bastante. Inclusive, já está até reclamando que quer vir para casa. E é isso aí, gente! Bom dia, viu? Estamos de volta. Estamos felizes mais do que nunca por passar por essa prova dando glória a Deus. É isso aí, tem que passar por todas as provas dando glória a Deus. Nada melhor do que passar por dificuldade dando glória a Deus. Tem muito amor e muito humor, então esqueça. Ah, hoje tem um vídeo muito top, muito legal. Eu vou postar hoje, meio-dia lá. Muito top mesmo, muito top. Não sei se eu posto hoje, meio-dia ou agora, não sei, viu? Procurando, é, é, é... Empecilho nem nada, bota fé em Deus. Eu vou conseguir, vai demorar. Mas eu vou conseguir porque eu tenho fé em Deus. Então é isso aí, viu, gente? Então é isso aí, viu? Voltamos com muita alegria, porque se a dificuldade está à sua frente é porque você tem condições de enfrentá-la e vencê-la. E está esperando o quê? Até filósofo hoje. Está esperando o quê para fazer também? Está esperando o quê para você vencer? Então, minha gente, não fica... Gente, eu vou ficar devendo vida, viu? Acabei de ver na galeria aqui. Foi excluído. Olhando os excluídos... Foi sumido. Pô, o vídeo estava tão massa, velho, tão massa. Ai, Deus, viu? Olha mais um empecilho aí. Ah, vou gravar outro hoje. Já não gostei. Vou gravar outro hoje para vocês, viu? Vou ter que gravar outro para vocês. Ah, me retei. Pô, velho. Estava tão massa, velho. Tão engraçado o vídeo. Vocês iam amar. Vídeo meio de testa de casal, resenha danada. Mas é isso aí, isso aí. Vamos lá. Bora para frente. Bora para frente. Bom dia, viu? Bom dia novamente. Hoje está dando um bom dia para... Bom dia toda hora. Bom dia, bom dia. Toda hora dando um bom dia. Mas é isso aí, gente. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Bora para frente. É o que, Thaís? O que é, menina? Chegou. Você deve tomar café. Tomar café e tomar conta de hotel. Ô, Thaís, estou vendo sua... Lá de fora, viu, Mestre? Oi. Seu exame de fezes, já levei, já, viu? Foi, ganho com a Deus. Você não está com a dor. Está de onde? No estampo. Estômago, Thaís. Estômago está aí. Estômago da boca, Thaís. Ó, torrino. Ó, torrino, lago-logista. Ó, torrino. O que? Eu não sei. Olha, mulher. Ó, torrino, lago-logista. Não, eu não estou rindo. Laring-logista. Sei não. Ó, torrino, lago-logista. Ai, eu não sei não.